E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Will. Galera, o seguinte no vídeo anterior de Call of Duty Mobile, eu tinha mencionado que tinha que começar a treinar Dropshot. Então, neste vídeo eu mostrei um pouco eu evoluindo na habilidade. Dropshot, pra quem não sabe, ele é muito conhecido principalmente na franquia Call of Duty e no multijogador. Que é a habilidade de você se deitar rapidamente e abrir a mira e atirar no inimigo. Ela é muito usada em gunfights. Então, se você tiver bem essa habilidade fluida, fluida no caso, você for mais rápido que o seu inimigo numa gunfight, você provavelmente vai ganhar. Porque se você for numa gunfight e o inimigo não souber fazer Dropshot, ou ele não puxar a mira tão rápido, porque geralmente a mira fica ali entre o peito e a cabeça no caso. Se você dá Dropshot, você vai se deitar rapidamente e aí vai depender também da sua velocidade de disparar. E fazendo isso, você tendo essa habilidade de Dropshot, você vai logicamente vencer seus inimigos. Eu sugiro muito pra quem tá começando a jogar Call of Duty já ir treinando logo. Dá pra fazer tranquilo numa HUD de três dedos, igual a minha aí, como vocês estão vendo no vídeo. No início eu achava uma coisa muito difícil, mas com o tempo você vai se acostumando. Bom, no vídeo do fundo que vocês estão vendo, eu tinha feito uma gravação anterior, eu tinha conseguido pegar a nuke, só que eu não fiquei na câmera da morte final. Porque eu tava necessitando dela, então eu tive que substituir o vídeo que eu pego a nuke, por o vídeo que eu consigo fazer a morte final, que é pra me fazer a thumbnail. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não . 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 I'm down! Counter UAV up. They're blind. Revenção, mag! Keep fighting. Reloading! I'm down! Heads up. Enemy UAV spotted. Recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. UAV online. UAV online. Keep on them. We're winning this one. Let him inside. Revening jamming. Reloading! Grenade, run! Changing mag! Reloading! Cover me! UAB recon ready for deployment. UAV online. Enemy contact. Changing mag! Kill confirmed. Again. Making film is back to plan 7,000W on the world. Tool confirmed. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma